Olá, seja muito bem-vindo ao canal TecordBR, eu sou Augusto Ramos e nesse vídeo aqui eu vou te auxiliar no processo de ativação, ou quem sabe pode ser o seu caso, o processo de desativação da função contactless, que é a função de pagamento por aproximação, tá bom? Enfim, antes de mais nada eu queria te pedir a sua contribuição para esse canal, é só deixar o seu curtir e a sua curtida vai ajudar com que esse vídeo chegue a mais pessoas que também estão com a sua mesma dificuldade, tá? E do isso vamos lá iniciar o procedimento, primeiramente ao chegar aqui na sua tela inicial, você vai ter entrado aí no seu aplicativo, estando aqui exatamente nessa tela, você vai selecionar aqui em cartões, certo? Em seguida vai carregar para você aqui as informações do seu cartão, a gente vai arrastar aqui um pouquinho para baixo, o que está aqui é o nosso cartão físico, vai ter aqui em cima meus cartões, vai ter o cartão físico e o virtual caso você tenha criado algum. Você vai estar selecionando nessa engrenagem aqui, só selecionar nessa engrenagem, em seguida vai carregar para você algumas outras informações do seu cartão, como a opção de Google Play, se você quiser vincular diretamente aqui na Google Play, mas eu sei o que você está querendo, é realmente desativar ou ativar a opção chamada contactless. Entre todas as opções, você vai estar procurando essa opção aqui, ó, compras por aproximação contactless. Notem que vai ter várias outras informações bem parecidas, ó, compras virtuais, nacionais, autodidicação Samsung, compras virtuais internacionais, mas a função é essa aqui, compras por aproximação contactless, ok? Então assim, uma vez que você encontrou a função, você pode estar selecionando aqui, ó, nela para habilitar, ele demora um pouquinho carregando, ó, e vai informar que a função de compras por aproximação foi desbloqueada, você já pode realizar pagamento por aproximação com o seu cartão, é só encostar e pagou, tá? Já no seu caso, para você que está habilitado e quer desativar, você pode selecionar essa mesma opção também, ele vai estar desabilitando, função de compra por aproximação foi bloqueada, tá? Então é só selecionar e entendi e pronto, feito isso, você já não vai mais conseguir fazer essas compras por aproximação, é só encostar no seu cartão e fazer o pagamento. Muito bem, se é isso que você queria, o objetivo está concluído e aqui vale lembrar mais uma vez que se você quiser já deixar o seu gostei no vídeo para não esquecer, se inscreve no canal aí e ativa o sininho para receber próximos vídeos, assim como esse. Mais vídeos relacionados a bancos estão aparecendo aí do lado da sua tela, é só clicar aqui em um desses vídeos aqui que eu tenho certeza que vai ser de grande ajuda para você. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, te vejo no próximo, valeu, tamo junto sempre, tchau, tchau.